Bom dia, bom dia galera, bora começar esse reconhecimento, esse reconhecimento dessa galera Esse é um trabalho feito em agosto, muitos alunos novos chegando para o método 20k Alguma galera que já está no método tendo um crescimento e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso Então bom dia, bom dia a todos, vamos começar com tudo esse conteúdo de hoje É um prazer estar aqui com vocês, então se você está chegando aqui agora e não me conhece Meu nome é Emerson Rosales, eu trabalho já há 11 anos com vendas diretas e há 6 anos dentro do grupo RinoD E há mais de 40 meses eu faço um trabalho voltado profissionalmente, voltado a vendas diretas E cara, isso trouxe um resultado muito top, são mais de 1 milhão de reais em produtos vendidos do grupo RinoD Então isso tem trazido muita crença que esse é um mercado que pode ajudar muitas e muitas pessoas a sair do zero A começar o seu negócio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o reconhecimento dos alunos do método 20k Que é um método que eu criei no decorrer dessa trajetória, beleza? Então eu vou passar aqui para vocês algumas telas, apresentando eles e daqui a pouco eu chamo alguns deles Para a gente ir trocando uma ideia, para a gente ir batendo um papo aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, para a gente dar sequência aqui no nosso trabalho Deixa eu falar para vocês o que é o reconhecimento aqui no método 20k Para vocês entenderem o que acontece e como que funciona Primeiramente, o reconhecimento dos alunos acontece todo mês baseado num feedback mensal que eu faço com eles É um formulário, onde eles colocam dados do volume de vendas, onde eles colocam dados do quanto compraram, da pontuação que fizeram No caso, esse primeiro reconhecimento que eu vou fazer aqui é dos faixas brancas Quem são os faixas brancas? Normalmente é os novos alunos É a galera que chegou agora, é a galera que estava ou estava com dificuldade em algumas áreas do seu negócio de vendas E aí eles estão iniciando o processo, beleza? Então eu vou estar reconhecendo essa galera, vou estar apresentando alguns para vocês aqui E o faixa branca aqui no método 20k, ele é claramente uma pessoa que está iniciando o seu processo de vendas Então ele está fazendo de zero a dois mil reais por mês, entendeu? E isso fica muito mais claro para a gente entender que alguns desafios mais comuns no faixa branca E no faixa branca que chega aqui no método, são os desafios mais comuns que a gente identifica E a gente consegue ajudar com mais clareza Quem são os faixas brancas, os novos alunos aqui do método que trouxeram seus resultados E eu gostaria que se você está aí, os alunos estão aqui na sala do Zoom com a gente Mas antes de eu dar sequência, deixa eu convidar um deles aqui Para eles darem um depoimento, vou fazer algumas perguntas para eles Eles vão contar um pouquinho de como que estava, de como que eles me conheceram, de onde eles são E explicar um pouquinho como que está sendo essa nova trajetória Então, rapidamente, vou convidar um deles aqui para eles falar com essa galera top E aí, Rogério, tu fala de onde, mano? Hoje eu estou falando de Salesópolis, interior de São Paulo Salesópolis, interior de São Paulo Mano, deixa eu te perguntar uma parada aqui Faz quanto tempo que você começou a desenvolver o teu trabalho com vendas? Então, na Rinode, já vai fazer dois anos e meio Dois anos e meio? Mas eu sempre trabalhei com vendas, assim, em vários segmentos Já vendi doces também, roupa Tá, legal E aí, você conheceu o meu trabalho faz quanto tempo? Como é que foi que você conheceu, na verdade, o meu trabalho? Que você começou a ver a possibilidade de aumentar o seu volume de vendas? Então, foi uma tarde, eu estava olhando o Instagram, assim, por olhar assim mesmo E aí, de repente, eu vi um post teu Foi um vídeo, assim, bem rápido, falando sobre vendas E até então, eu sempre sigo algumas pessoas que trabalham, assim, fortes com vendas, né? Trabalham, assim, vendendo cursos e tudo mais Só que eu nunca me identifiquei com algo, assim, tão transformador Quanto, assim, as tuas palavras, a maneira como você conduzia Os ensinamentos Porque hoje tem muita gente aí Que tá vendendo curso E até tem referências Tem uma pessoa que eu fiz um curso com ele Ele dá curso pra várias marcas, assim, no segmento de venda direta Mas, sinceramente, assim, sabe quando você vê que não é aquilo ainda? Que a pessoa tá simplesmente ali vendendo um curso Então, eu me identifiquei muito, uma maneira assim como você passava as informações Isso você tá falando já no Instagram ali Não tinha curso nenhum, era gratuito, né? YouTube, Instagram, as lives Isso, exatamente Ah, legal, cara, massa Massa E daí você se identificou O que você achou que mais foi o diferencial, assim, do que eu tava falando Lá no Instagram Aqui no YouTube Enfim O que chamou mais a tua atenção, irmão? Tipo assim, qual que foi o diferencial pra você? O que que te ajudou? Você teve alguma dica, assim, que você falou Pô, isso aqui é bom, hein, cara? Tá funcionando e tal Eu vi uma coisa, assim, muito impactante Que fez, assim, virar uma chave, assim, na minha cabeça E foi, assim, a maneira como você falou sobre abordagem, entendeu? Até então eu via muitas pessoas falando sobre abordagem Mas era algo ali muito técnico Uma coisa, assim, muito, sabe, robotizada Uma coisa, assim, como se estivesse seguindo um script mesmo Tipo uma coisa que parece que na rua não vai funcionar, né? Isso, exatamente Eu tô ligado com o que é Não, massa, cara, massa Daí, beleza, velho Tu participou do desafio de vendas que teve agora? Como é que foi? Tu chegou a participar da semana inteira? Foi muito massa Tem uns períodos que eu não consegui nem fazer foto e nem nada Foi muito rápido, assim Mas deu um resultado muito legal Sendo que antes A minha média de vendas, assim, no dia Era um dia eu vendia, outro dia eu não vendia E por aí vai Eram, assim, volumes bem baixos Aí agora não Agora Eu tô vendendo todos os dias As pessoas estão procurando mais, assim O meu trabalho A maneira como eu tô fazendo o meu trabalho mudou Mudou demais, demais mesmo E eu tô tendo, assim, mais facilidade pra chegar Principalmente em contatos frios E fazer o meu trabalho, assim, de maneira, assim, mais profissional Que massa, cara Que massa Você tá conseguindo fazer as... Você tá há quantos dias no Método 20K? Só pra gente saber aqui Só pra gente... Ah... Uma semana, assim, provavelmente Uma semana e... É, uma semana e pouquinho, né? Uma semana e pouquinho, isso mesmo Legal, legal, legal E como que tá essa primeira semana e pouquinho aí? Você já tá conseguindo fazer vendas todos os dias, então? Todos os dias Que massa, cara Todos os dias, assim De uma maneira, assim, incrível Coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo Que top, velho E como é que tá o volume de vendas desse mês aí? Como é que tá? Como é que tá em agora, em setembro? Como é que tá pra você? Então, a minha média, assim Por dia Não passava aí de 190, 200 reais Não passava disso Agora eu tô tendo aí média por dia Isso que eu ainda não tô fazendo ainda Como eu queria fazer Mas em média aí tá chegando aos 400, 500, por aí Por dia Por dia trabalhado Caraca Isso Então essa faixa verde vai vir agora esse mês Com certeza Sim, a gente tá trabalhando forte pra isso Eu, a minha esposa Que legal Priscila Hoje ela não tá comigo aqui Porque ela tá ajudando a mulher dela Mas ela sempre tá comigo, assim Nas campanhas Me ajudando muito, assim A postar, assim, no online também Legal E eu faço mais a rua, né? Top Top, mano Cara, parabéns Seja muito, muito bem-vindo, Rogério Legal demais, cara Vê aí A tua dedicação Que você tá colocando em prática E, assim, realmente Cara, continua, velho Continua Não tira o foco E, cara Vai acompanhando Tanto as aulas Que a gente tá trazendo Pra os alunos Quanto essas lives Bate-bola, né? Você já participou de algumas E você vê que algumas chaves Vão virando nesse meio de caminho Né? Então vai aplicando Tudo que vai dar certo Então é isso aí, galera Aqui Trouxe o Rogério O Rogério São Paulo Queridão Top demais Top demais Agora eu vou apresentar Pra vocês aqui, ó Quem são os novos Faixas verdes Exatamente Quem são os novos Faixas verdes aqui No método 20K Os faixas verdes E o que é, né? O que são Os faixas verdes aqui No método 20K Pra vocês entenderem melhor também Cara, faixa verde É um cara que ele tá fazendo A média de 2 A quase 7 mil reais, né? Quase não é 7 mil É 6.999 É um faixa verde Então esse período aqui, ó É um salto que o cara Tá dando no negócio dele Onde ele impulsiona Pra puxar acima dos 10K Basicamente é isso Só pra vocês entenderem No faixa branca Ele tá dando os primeiros passos Quando ele vem pro faixa verde Se ele acertar ali Se apertar os parafusos corretos Ele salta Do 7K Pros 10K E aí pras próximas faixas Ó Vou chamar um cabra Cabra bom Bom dia, meu irmão Tudo bem? Bom dia, meu irmão Tranquilo? Massa, massa, cara E aí, cara Você fala da onde, Civaldo? Itabaianinha, Sergipe Itabaianinha Deve tá calor pra caramba aí, né? Fala pra mim É, tá Aqui deve tá uns 26 graus 30 graus mais ou menos Cê é doido Aí é Bom demais E cara, me conta aqui Como é que foi esse negócio? Você 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 já fazia vendas Não tava fazendo Bom, eu já Eu já fazia vendas Eu já fazia vendas Normal As vendas As abordagens normais, né? Às vezes Muitas vezes não usavam Não usavam o método, né? Ia mais pela questão da experiência mesmo Do empirismo Mas é Eu Me peguei Assim Digamos assim Tentei a necessidade De aumentar mais Meu volume de vendas, né? Legal E aí foi quando Uma construtora da minha equipe Ela Mandou Mandou um vídeo pra mim Naquela semana Você fez o desafio Acho que foi no sábado E aí eu assisti o vídeo Não tava trabalhando esse dia, inclusive Aí fui pegando alguns Alguns flashes Do Gustavo Do que você vinha falando No curso, né? Isso me chamou muito a atenção, entendeu? Porque eu vi que você Você não só ensinava Mas você também fazia, né? Sim Você só não dizia Como é Você tava no campus Você tava lá Provaindo que era possível Você faturar 20K E na realidade Era uma das minhas metas Era ter um lucro Aproximado De 10, 13 mil reais Por aí Top Lucro, né? E 20K Seria, digamos assim O faturamento, né? E aí eu falei Não, é possível, sim E aí eu comecei a ver Como você tava falando Eu falei Não, eu vou Eu vou entrar E vou fazer Porque eu sou muito determinado Quando eu quero as coisas Então eu falei Eu vou entrar Vou fazer Vou arregaçar Eu tô gostando muito Já tô Colocando em prática Eu vi que é algo Que não é Bicho sete cabeça A gente tem Às vezes, né? Uns receios no início, né? Mas depois você vê que É um medo Que não vai te ajudar Em nada, entendeu? Você tem que realmente Fazer Mesmo com medo, né? E você conseguiu Executar algumas abordagens? Consegui Depois de ter pego as aulas De estar Consegui Os primeiros passos aqui dentro Como é que tá as abordagens? Foi maravilhoso Eu acho que Algo que eu nunca tinha Nem pensado Que era possível Fazer dessa forma Dessa forma Tinha um pessoal Como você fazia antes? Como é que era o teu esquema Como é que você fazia A abordagem fria Antes de você Ver as técnicas Que você tá aprendendo agora, mano? O contato frio Eu fazia Sempre Procurei Forma de quebrar o gelo, né? Sempre colocava Algum assunto pelo meio, né? Sei lá Tá calor, né? Fala alguma coisa Pandemia Ou o que fosse Fala alguma coisa Pra poder puxar assunto com a pessoa E depois pegava o contato E aí Muitas das vezes Eu esquecia De entrar em contato com a pessoa Eu mesmo esqueci De entrar em contato com a pessoa E aí Eu acabava se perdendo Uma pessoa minha Que eu abordei agora Recente Abordei outra Na realidade Não foi nem presencial Eu já tinha pego O contato dela Na padaria Eu tinha feito Até uma apresentação De produtos Pra patroa dela E no dia Também tinha abordado E ela disse Não Depois eu vejo isso aí Ela disse que no momento Ela não tava Com condição de pegar E eu Peguei o contato dela Pra depois falar com ela Só que depois Acabei não falando Aí a semana Até ontem Eu passei na padaria Que ela trabalha E ontem Eu falando com ela Pelo WhatsApp O WhatsApp mesmo Eu fiz Fazendo as perguntas Ela foi respondendo Ela tava online comigo E eu já agendei com ela Pra terça-feira agora Levar a mostra grátis Top Então coisa Bem simples mesmo Coisa Nada assim Complicada Bem simples Natural E como é que tá O volume de vendas Esse mês Civaldo? Rapaz Maravilhoso Eu Geralmente Como eu falei Pra você Aquele volume De 3 mil e pouco Um mês Eu já tô Eu não olhei O webcast Na realidade Eu olhei ontem Mas esqueci o resultado Mas eu acredito Que tá Já beirando Os 3 mil reais Os 3 mil Aí ó Se dia 10 Cara Você já tá beirando Os 3 mil reais Multiplique Vezes 3 Porque dia 10 É o primeiro terço Do mês Primeiro 10 dias Mais 10 dias Dobra Então já vai ser uns 5 E normalmente Normalmente Pra vocês que são alunos novos Estão chegando agora Às vezes tá tudo novo Cara Normalmente Do dia 20 pra frente O chicote Está lá papai Porque E vai estar lá Se você tá na pegada Agora Cara Do dia 20 pra frente Você não tem noção O que é que vai acontecer Nessa parada O bicho vai pegar Então já se prepara Vai ó Vai ripando aí Vai fazendo as abordagens Vai realmente fazendo Tem que ser feito Cara Porque eu vou te falar Esse vai ser o melhor mês Do seu negócio Na boa Com certeza E eu comecei basicamente No dia 5 A fazer as abordagens Porque eu tava com outra atividade Nesse período Do dia 1º Até o dia 5 Dia 4 mais ou menos Eu tava com outra atividade aí Aí eu não tava Com o tempo de fazer as abordagens Eu até separei Eu fiz a lixa de prospecção Mas não Como eu tava fazendo outras coisas também Que eu já tinha marcado o compromisso Aí eu não dei pra fazer As abordagens Mas aí Nesses 5 dias Melhorou Bastante Top Meu irmão O negócio é o seguinte Mesma dica que eu dei Aqui Pro Pro Rogério Cara Continua focado Nas tarefas Nas aulas Aplicando Revendo Assim como eu falei pra você ontem Cara Reveja O material Aplique Porque cara É muita coisa Informação nova Que as vezes acaba assim Que a gente não consegue pegar Depois que você Entende o que tem que ser feito Você consegue executar Uma ou duas vezes O cérebro começa a assimilar Meu filho E o negócio fica doido Parece que o freio Você não tem mais freio Então é isso aí Continua na pegada Que esse mês vem recorde Mas esse mês que vem Cara No mínimo No mínimo No mínimo No faixa azul Vai vir um faixa azul Acima de 7 mil reais Em vendas No mínimo O que você acha? Beleza Vamos pra cima Qual que é a sua meta Esse mês? Rapaz Eu coloquei 13 mil Então tá bom Bora Acelerar Se pegar melhor ainda Pronto Maravilha Valeu mano Valeu mano Beleza Tamo junto Show de bola Show de bola Bom demais Pessoal Agora Deixa eu trazer aqui Uma galerinha Alguns alunos novos Alguns alunos Que já estão um tempo Aqui no método Um mês Dois meses E eu vou Trazer eles aqui Pra vocês Verem o resultado Deles Os faixas azul Beleza? Vamos lá Então pra gente Dar sequência aqui Vamos falar Quem são Os faixas azul Do método 20k Faixa azul O cara que faz De 7 A 11.999 É esse aqui Agora deixa eu chamar Um deles aqui Pra gente trocar Uma ideia ao vivo Bom dia a todos aí Tamo me ouvindo? Agora tá chegando Agora tá chegando Bom dia Plínio Como é que você tá mano? Tudo bem amigão Certinho Tudo ótimo Rapaz Eu quero te fazer Essa pergunta mano Como é que foi Que você conheceu O meu trabalho? Primeiramente fala De onde você tá falando E fala como é que Você me conheceu mano Porque eu quero saber Essa história Cara A história foi assim Eu sempre acompanhei Alguns vídeos De algumas pessoas Como o Civaldo falou De alguns outros Que dão curso Outros caras famosos Que dão curso Mas um dia Eu rolando Eu tava no Facebook Aí eu vi A postagem lá Do seu Você com o seu filhinho Postando Aquela foto lá De ele Muito Introvertido Falando dos perfumes Achei muito engraçado Muito interessante A forma como Ele já Bem novinho Já dominava Falando bem Em público Falando pra câmera Cara E aí Eu Achei interessante E comecei a te seguir A partir dali Comecei a clicar A ver Achei interessante Comecei a buscar informações Sobre o seu desafio E entrei pro desafio Assim Sem Muita pretensão Se eu ia comprar curso Ou não Só entrei mesmo Pra poder ver Como que seria Essa proposta De desafio E aí entrei E comecei a aplicar O seu desafio Foi muito bacana Legal, cara Gostei disso Porque Muitas vezes Deixa eu te falar Tem pessoas que veem Que a gente está Fazendo um conteúdo O conteúdo de verdade Ele é gratuito Então é assim, Prínio O que acontece Às vezes a pessoa se bloqueia Ela fala Ah, esse negócio É só venda de curso Eu já vi muita gente E eles acham Que a gente não entrega De verdade Um conteúdo de valor A minha intenção é essa Mas assim Eu quero a tua opinião sincera Tipo, o que você achou Você achou que tinha Conteúdo bom ali Na semana do desafio Naquelas aulas Que a gente fez gratuitas Nas tarefas Na interação do grupo Naquela pergunta e resposta Enfim, no material gratuito Que a gente disponibilizou Na semana do desafio Como que foi isso pra você? O que você achou? Foi muito top Assim, não tem o que falar Assim, eu Como eu falei Eu já falei com você, né Eu já trabalho com vendas Há algum tempo Mas a forma como eu abordava Era o jeito que eu sabia fazer O jeito que eu encarava A realidade pra trabalhar E fazia aquela abordagem, né Bem tradicional Olá, sou consultor da Rinode Poderia fazer uma demonstração Com você dos produtos Sempre sorridente Simpático com as pessoas E eu tomava muita rejeição Conseguia nem abordar As pessoas direito Porque assim Mais ou menos metade Das pessoas me rejeitavam Algumas Às vezes 40, 50% Aceitavam demonstrar os produtos E a semana do desafio, cara As perguntinhas Cinco perguntinhas São fantásticas, cara Que você entrega pra gente ali De forma gratuita pra gente Já dá uma virada Muito grande No nosso negócio Naquela mesma semana Que eu apliquei As cinco perguntas Praticamente Eu teve um dia Que eu falei pra você Teve Foi 100% de aproveitamento Nas abordagens Nas demonstrações Isso já aumentou Meu volume de venda Então eu sou muito grato Se eu tivesse só feito A semana do desafio Já seria muito bom E aí eu decidi Tomar a decisão correta De me afiliar ao curso E ser mentoreado Por você aí Pra poder aumentar Cada vez mais Porque eu Como eu falei pra você Eu já tô com Não sou tão novinho Apesar da beleza Tem 41 anos É Rinodê, mano É Rinodê Rinodê Tem 41 anos já E eu não quero Não quero mais perder tempo Né, cara Eu quero ter um faturamento Bem considerável aí Pra poder Trazer mais segurança Conforto pra família Então esse mês aí Eu quero Melhorar meu faturamento Mês passado A minha meta Era 5 mil, né E eu consegui chegar Em 7, 200 e pouco Eu ultrapassei no final Dei um gás bom no final E eu consegui bater Um volume bem melhor Que eu esperei Em alcançar Esse volume Que você bateu a mais Do que você esperava Você acredita Que o conteúdo Que você pegou O conteúdo que você pegou No desafio Te auxiliou, mano? Muita coisa Muita coisa As abordagens Melhoraram, cara Eu Até aquele dia, né Teve um dia Que eu falei Que você Fiquei meio deprimido Meio chateado Que eu não vendi nada Teve um dia Mas eu tive abordagem 100% Então foi um dia de vitória Porque Mesmo eu não vendendo um dia Teve um dia Que eu não tive vendas Eu fiquei meio chateado Mas eu consegui abordar Praticamente Pra quase todas as pessoas Que eu Entrava E fazia as perguntas Então Só tenho a agradecer Agora eu tenho certeza Que eu vou chegar No faturamento Possólido A minha meta Esse mês É 10 mil Mas eu estou Trabalhando Pra poder Estou com 3.339 Cara Se você pegar Você está Exatamente Na marca Do pênalti Você está Na risca 3.300 É 33% Do mês Entendeu? 10 dias Que se passaram Então você está Exatamente onde Teria que estar Dentro do caminho Pra fazer os 10k Agora Deixa eu te perguntar Uma parada Mano O que que está sendo Pra você Depois de você ter vindo Pra caminhar Junto com a gente Aí você viu que Tem muita coisa Que a gente está Trabalhando aqui Primeiramente Qual que é a sua opinião Desse novo momento Que você está tendo No seu negócio Vendo As aulas do explosão Acompanhando O método 20k A comunidade Do método 20k Ali você vê que Existe uma sinergia Muito forte Existe uma inteligência Coletiva Não sei se você chegou A perceber Que muitas vezes Não é eu Que estou falando ali Mas tem uma galera Que já está Cara Fazendo um trabalho Muito top E que está Contribuindo Para pessoas Que estão chegando E o que que você achou Cara Desse novo momento O que está sendo Para você Como um todo Top As sacadas Que você dá Cada manhã Com os treinamentos Aquele dia mesmo Que eu participei Do último treinamento Seu Você falou lá Da parte das dores Dos clientes Eu pude aplicar Um dia depois Que eu não tinha vendido Eu fiquei meio frustrado Com esse dia Aí no outro dia Eu falei Não cara Tem que sair Para vender Hoje eu vou mudar Meu game Hoje eu vou ter que vender Hoje Aí saí Fui atender um cliente Que já é um cliente Que está me acertando Semanalmente E aí eu identifiquei A dor do cliente Vi lá Que o cliente Tinha um melasma No rosto Aí falei um pouco Do produto Para o cliente O cliente Imediatamente Se interessou E consegui fechar Mais uma venda De um kit top Ali Então assim Tudo que a gente Aprende com você Cara Se a gente realmente Estiver disposto A aplicar A gente vai conseguir Ter um resultado Muito top E assim Eu sou muito grato A comunidade É muito show A comunidade É galera Um vibra Com o resultado Do outro A gente coloca lá As pessoas comentam Parabenizam uns aos outros Isso é muito bom Porque ajuda as pessoas A se motivarem A estarem Eu sou importante Eu estou conseguindo vencer Isso é muito bom Então eu sou muito feliz Por estar nesse meio Dessas pessoas aí Que estão com Uma sinergia muito positiva E falar para aqueles Que estão começando Que estão ainda com medo Não fiquem com medo O medo vai existir Na verdade Mas tentem controlar E tentem E se esforce Vão para a rua Faça o que o O Hermeson está pedindo Porque eu tenho certeza Que com o tempo Isso tudo vai passar Eu lembro que eu era Que nem vocês No começo Eu tinha muito medo De encarar as pessoas E falar E abordar as pessoas Estranhas Mas eu consegui Desbloquear esse medo Com a prática Mesmo de forma amadora Antes abordando De forma menos profissional As pessoas Mas eu consegui Quebrar esse medo De abordar as pessoas E vocês vão quebrar isso também É só continuarem Indo para o campo Porque vocês vão continuar Também Fazer acontecer O negócio de vocês Que massa Cara E como que está A tua perspectiva Para esses próximos Essas próximas semanas Para os próximos meses Baseado em tudo Que você viu Como que está A tua perspectiva A minha perspectiva É muito boa Eu quero esse mês O mínimo É 10 mil Não quero chegar A menos que 10 mil Quero bater a minha meta Mas a minha meta Mais aldociosa É chegar na casa Dos 12 Para poder pular de faixa Quero pular de faixa Esse mês Mas vamos trabalhar Cada dia E eu tenho certeza Que eu vou conseguir isso Se der tudo certo Esse mês Vai dar certo Acho que vou conseguir Chegar aos 12 Mas a meta É chegar A crescer constantemente Aumentar o volume De venda Mês a mês Para depois conseguir Ter um faturamento Sólido Acima dos 15 20 mil reais Por mês Que já dá um lucro Muito top De 10 8, 10 mil reais De lucro mensal Não É interessante Essa palavra Que você falou Um crescimento sólido Porque Às vezes eu vejo a galera Já vi muita gente No Brasil Afora Que a gente acompanha O cara vai lá Faz um volume Pan Um volume bom Faz um 10k Faz um 15 Faz um 20 Mas de qualquer jeito De qualquer jeito Não serve Tem que ser estruturado Tem que cuidar das finanças Tem que cuidar dos produtos Estoque Mostruário Capital de giro Abertura de novos clientes Fidelização A qualidade desses clientes Também importa muito Não adianta vender por vender Às vezes a pessoa quer Cresce o olho Vende de qualquer jeito Depois cria um novo problema Às vezes Ou seja pra receber Ou seja pra manter Sabe Às vezes de deslocamento Ou Clientes muito distantes Fica caro pra manter isso Às vezes o cliente Não tem uma qualidade De Sabe De manter Tudo corretinho Pagando certinho A gente sabe que isso acontece Aí afora Legal isso aí Irmão Então Isso que você falou De crescimento sólido É exatamente isso Que eu também quero ressaltar aqui Fiquem atentos Todos vocês Tanto a galera do método Que tá assistindo aqui Quanto a galera que tá aqui No youtube assistindo Fiquem atentos Aos seus indicadores Os números do teu negócio Porque não adianta você fazer Um negócio porra louca Porra louca não dá certo Um mês, dois Você não aguenta fazer Quebra Então assim Como qualquer tipo de negócio A gente tem que estruturar ele Pra crescer Você vê que Se você pega Por exemplo O grupo Rinodei O grupo Rinodei Cara Ele se manteve Numa fábrica pequena Com faturamento Absurdamente alto Por um bom tempo O Rinodei faturava Mais de 100 milhões Por mês Por mês Naquela fábrica pequenininha Sabe Primeiro ela estruturou tudo Pra depois ela crescer E as vezes a pessoa Já quer crescer Sem estruturar Entende E tem que ficar ligado Quando eu falo pra vocês Uma parada Eu falo Galera Abordagem Galera Abre cliente Galera Tenha pessoas pra vender Não é à toa Se você pegar a Rinodei Primeiro ela cresceu Ela aumentou O número de consultores Pra depois ela expandir A estrutura dela Pra depois ela poder Aumentar o seu custo mensal Faz sentido Que eu tô falando Essa analogia Com o próprio negócio nosso A própria Rinodei Como empresa Pra o negócio do consultor Como empreendedor Então tem que ficar ligado Mas assim irmão Particularmente falando Para você Pro Plínio Tá dentro mano É só continuar Só continuar Tô te acompanhando aqui Tô vendo O trabalho Porque você foi um cara Que conversou comigo Dentro do desafio Você trocou ideia Até fizemos uma live E tá dentro mano Tá no caminho É isso aí mesmo Só continua mano Beleza? Beleza Obrigado pela participação Plínio Tamo junto É isso aí galera Esse é o Plínio Foi faixa azul Deixa eu ver se tem mais faixa azul aqui Tem faixa roxa aqui Opa já vi uns faixas roxas bravas aqui Rapaziada Ah o Luiz é faixa roxa né mano É o Arthur não tá aqui Então vamos de faixa roxa mesmo Quem são os faixas roxas do método 20k? Quem que é essa galera aqui? Primeiramente Os faixas roxas São aqueles consultores São aquelas pessoas Que estão fazendo uma média Acima de 12 mil reais Por isso que o Plínio falou Porra 12 mil reais e tal É exatamente isso Faixa roxa faz acima de 12k Né? E antes de chegar aos 20k Então fica ali Até a casa dos 19,999 É um faixa roxa De 12 a 19,999 Bom dia Bom dia Armers Bom dia a todos Bom dia Nosso prazer estar falando aí Se tiver alguma falha aí Desculpe Fica tranquilo mano Vai dar tudo certo Vai dar falha nenhuma não Ô Luiz Deixa eu te perguntar Você tá falando da onde velho? Se apresenta aí Cascavel 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 Paraná Cascavel Cara seja muito bem vindo É a primeira vez Você tá no reconhecimento Primeira vez né Luiz? Primeira vez É que a vez passada Eu tava no tradicional né Agora eu tô de férias E deu certo Que bom Que bom Então vamos lá Ô Luiz Você trabalha há quantos anos No tradicional mano? Ah eu trabalho No tradicional mesmo Já faz 35 anos já E qual que é a tua profissão hoje? Eu sou Eu sou encarregado De logística Na New Rollet né Legal Funcionar New Rollet Na área agrícola né Top Show de bola E cara Deixa eu te fazer uma pergunta Você Qual que era o seu volume De vendas Normal né Você trabalhava na New Rollet Lá no tradicional E você vinha fazendo As suas vendas Isso antes do método Como é que tava Teus volumes de vendas mano? Ah o meu volume de venda Não passava de 3 mil 4 mil Aí o ano passado Eu consegui fazer 6 mil Num mês lá Fiquei Nossa Fiquei euforo com isso aqui Só que daí foi baixando né Daí veio pandemia Cascavel Foi muito Foi difícil a pandemia Tá sendo ainda né Até agora tá difícil Não acalmou ainda E daí a gente foi trabalhando né Aí conheci você através de uma postagem sua aí no Instagram né Eu já via Já via tipo assim Pessoas comentadas né Que foram num treinamento seu em Toledo e tal Aí eu fui assimilando Eu falei mas Como que esse homem vem de maquiagem né Eu falei eu vou Tenho que aprender isso aí também E daí que entrei em contato com você né E tal E foi E hoje Te agradeço a você né Agradeço a Deus ter colocado você né Na minha vida E a gente fazer uma parceria aí E você passar tudo que você sabe pra mim aí cara Muito obrigado mesmo Que massa cara Mas vamos lá Você falou como é que pode ser homem vender maquiagem E aí cara Como é que foi Você participou de algum Do desafio De alguma coisa Como é que você chegou até Como é que você chegou até mim de fato Você me viu no Instagram Beleza Mas aí até você chegar No método E alguma coisa Teve um caminho ali no meio Não teve Você me conheceu de alguma maneira Foi live Foi desafio O que que foi Não Daí você fez uma live Acho que foi até no Instagram né Aí deixou o contato lá E eu fui atrás né Falei Quem quer alguma coisa Tem que ir atrás E até que cheguei É Deu certo De eu entrar no No desafio No método ali né Fiz minha matrícula E tô dentro cara E não largo mais Até você se enjoar de mim Entendi Vai ter que ensinar muito Boa Vamos triplicar Esse salário Da New Holland Deixa eu te falar Uma parada Faz quantos meses Que você tá Você tem anotado isso Quantos meses Você tá no método É Vai É o terceiro mês né Hermes Entramos pro terceiro mês Agora eu comecei Não é Comecei em julho Agosto Setembro Cara Top Cara você vê agora em julho Você vê agora Em julho Em julho Eu fechei 10 mil Né E Agora agosto Eu fechei os 12 170 E só não fiz mais Hermes Pelo seguinte Porque daí Eu saí de férias Dia 17 né E fiz aquele procedimento Da cirurgia lá Aquela estética lá E daí Eu não consegui Na empresa lá E lá Meu fluxo Mais de cliente é lá Entendi Então eu fiquei só mantendo Abrindo novos clientes Daí Uma semana Eu não podia dirigir Daí meus filhos Também não podiam me levar Era só a noite E tal Senão eu tinha feito mais O primeiro mês O primeiro mês de venda Com as técnicas do método Foi em julho É isso? Foi em julho 10 mil reais 10 mil reais 10,170 Segundo mês 12 mil reais Então estão falando De mais de 20 mil reais Em dois meses Mais de 20 mil reais 20 mil em dois meses Viu, Hermes? Agora que nem Eu assisti ontem Não sei se foi na aula De ontem Ou Esses dias Tem umas coisas Que a gente tem que Principalmente eu Tem que melhorar bastante Tipo assim Aquela história Do rino chato Que você falou lá Sei Não saiu De dentro de mim ainda Ontem eu passei Por um Tipo assim Por um Parecido com esse aí Depois eu falei Mas não é possível Aí saí De onde eu estava E do lado Fui num conhecido meu Lá Consegui vender O inibirante Para ele Eu acalmei Falei Viu como é que as coisas Tem que ser mais calmo Cada pessoa Tem que respeitar A opinião das pessoas A gente fica Meio doente Para querer Vender E acaba Aí hoje Incrível Hoje a pessoa Está me ligando Eu já vi ligação Aqui no meu celular Agora a gente está na live Eu acho que eles vão Me chamar de volta lá Aí É só não ser o rino chato Que negócio vai dar certo Ou às vezes Dá certo Não dá É não Vai dar sim Já deu Legal cara E como é que está esse mês Para você aí Luiz Como é que está o volume Esse mês É o meu objetivo Manter os 12 Que nem o rapaz Anterior estava falando Se estruturar Não adianta eu querer Fazer 15 20 E não ter estrutura Então o meu foco Primeiro é continuar Nos 12 Se correr tudo bem Chegar aos 15 Para depois ir nos 20 Legal Posso dar uma dica Quem está no tradição Tradicional Luiz Tem uma vantagem Tem uma desvantagem Tem uma vantagem A maior desvantagem É tempo Você divide o teu tempo Então a desvantagem é essa Você tem que potencializar Otimizar tempo Mas a grande vantagem É dinheiro Porque normalmente Quem está no tradicional Consegue se manter O seu padrão de vida Com o salário Ou seja Tecnicamente Não precisa tanto Do dinheiro das vendas Quanto quem vive Apenas do negócio Faz sentido? Sim, isso é verdade Então o que eu vou te falar Primeiro Não cria uma trava Que eu preciso estruturar Tudo primeiro Para crescer Você precisa de volume De pessoas Comprindo de você Então o foco é Abordagem Em larga escala Fazer muito novo cliente E Todo o lucro possível Todo o lucro possível A margem que sobra Dos produtos Tirou o custo A margem que sobra Ser reinvestida Nesse momento Porque O grande poder Do empreendedor De venda direta É quando ele tem Um negócio estruturado Quando ele tem Um estoque Bom Que já está Praticamente pago Ou 100% pago Que ele tem Algum capital de giro E principalmente Matéria-prima Para trabalhar O que é a nossa Matéria-prima principal É ter pessoas Para apresentar o produto Então assim Se eu já vendi Uma vez Para vender a segunda É mais fácil Então o grande lance O grande lance É Abre muito cliente E Cara Esses volumes a mais Que você fez Priorize o máximo possível Faz a reserva E reinveste o produto Por quê? Porque o teu crescimento Pode sair de um mês De 12 Para 20 Tranquilamente Se tiver bala na agulha Ó Bala na agulha Irmão Dinheiro No cartão Ou no banco Produto para entregar E Abrindo o cliente Então aí que está O grande salto Não é somente Pô Vou estruturando Devagarinho aqui Cara Quem vai devagarinho Não chega nunca Tem que meter o pé Mesmo na jaca E começar a acelerar Só que A estrutura tem que estar assim Sabe? Se você tiver Se você conseguir Irmão Conseguir Conciliar O teu tradicional E o teu negócio Então o tempo Esse é o maior desafio E Nesse momento Que possivelmente Você consiga usar Boa parte do seu lucro Mesmo do negócio Para reinvestir nele Cara Eu vou te dizer Você vai crescer esse mês Você vai sair dos 12 Você vai sempre subir Tá bom? Sim Para mim Para mim Graças a Deus Tenho essa vantagem Do tradicional Com o tradicional Eu posso me manter Para as minhas Minhas despesas Exato E daí O que eu faço Na venda É para investir Nela mesmo Aumentar meu estoque E poder fazer Outros volumes Emerson Uma coisa que eu queria Tipo até agradecer Cara Agradecer mesmo Tipo assim A demonstração Das maquiagens Make Que fala lá As meninas falam make Eu não me via Assim eu fazendo Uma demonstração De maquiagem Até daí Quando a gente Vai fazer Uma demonstração A minha esposa Vai junto Ela tem que agradecer Ela pelo quanto Ela me apoia E vai junto comigo E dá estrutura E incrível Cara Você fez a demonstração Vende mesmo A demonstração Que você No vídeo Lá Três lugares Para ir fazer A demonstração E a cliente Já quer o kit Sem ver E já chamou A cunhada dela Lá para ver Então Provavelmente Aí no mínimo Três kits Eu vou vender Lá depois do almoço Se Deus quiser Já quer Ele já quer Ele quer Só depende de mim Agora Eu vou Para cima E tipo assim Outra coisa também Que eu vi interessante Na hora da entrega Na hora que você Faz a venda Seja cliente novo Se entregar lá A chance De fazer outra venda É incrível Esse dia uma menina Aqui do próprio bairro Que eu moro Me pediu um kit De tratamento facial Com ácido glicólico Aí ela veio A Jaqueline Eu falei Jaqueline Eu vou te mostrar Os produtos Perfume Entra aqui Vamos ver Ela acabou Me comprando Mais um Ela Então ali Sempre alguma coisinha Mais tem Esse dia A dona Viviane Ali no outro bairro Do lado Me chamou Para levar um kit facial Fui lá Fiz a demonstração De maquiagem Vendi três kits Um para ela E para as duas filhas dela E foi No começo Assim quando você Falou ali Para a gente Destravar E começar a fazer A demonstração lá Eu não consegui Me destravar Até que um dia Eu fui me entregar Um lecer Para uma cliente Eu e minha esposa Lá no centro Lá Aqui em Cascavel E aí Eu falei Mas não é possível Cara Eu vou ter que falar E falei para ela Sobre a maquiagem Ela falou Sim Luiz Pode ser Vamos Quero ver Só que ela Não me convidou Para a gente Entrar lá Subir no apartamento Dela e tal Ela falou Pode ser Que ir na rua Eu falei Pode Fiz a demonstração Ali na rua mesmo Ela falou Vou te chamar Para você trazer Um kit para mim O mês que vem E a partir daquele dia Eu Tipo assim A hora que eu tenho Uma chance Eu procuro apresentar Fazer a demonstração Das make É incrível Contigo que dá certo No lugar que eu vou Já ando com aquela caneta Delineadora Já ando no bolso As minhas conhecidas Já falam Dá licença um pouquinho Veja aqui a novidade E já passo Bem leve E elas falam Nossa Que troço Bonito Isso Aquilo Quanto que é E é onde começa Ah Luiz Que sal Que massa Isso Eu tenho que agradecer A você Eu destravei Mais por causa Das dicas Que eu peguei De você E do pessoal Do grupo Que eu ouvia As postagens deles E via A gente tem que perder O medo Você não está fazendo Nada errado Você está fazendo O seu trabalho Muitas horas Que nem ontem Às vezes É um rindo chato Mas você vai melhorando Isso aí Luiz Cara Parabéns irmão Parabéns E só continua Só continua Que esse 24 Está na porta já E vamos ver Agora Vamos ver Se esse ano Ainda mesmo Você vem Para Cascavel Vamos ver Um jeito De um civic Para Cascavel Que acho Se pegar A nossa equipe Aqui Cara Você Eu acredito Que tudo Esse pessoal Aqui vai destravar Porque Eles tem Tem potencial Só que estão Igual eu No começo Assim Cara Deixa eu te contar Um negócio Se você só contar Isso que você está Me contando Para eles Você pegar E eles chamar Na franquia Só contar Isso aí Já é uma virada De chave Você não tem Ação Tem uma Menina Aqui De Cascavel A Val Que ela é Diamante Só que ela Não é Da equipe Minha Do Hermerson Que é meu Diamante Ela convidou Eu para fazer Um treinamento Na franquia Agora Sobre a demonstração De maquiagem Igual você me ensinou Fechou Só que daí Agora eu vou Ver Nessa hora Que der tempo Eu vou lá Ela falou Luiz É incrível O tipo Que você faz Eu falei Mas isso aí A gente vai Destravando devagar Vamos conversar Sobre isso aí Vamos te ajudar A fazer esse treinamento Para a tua galera Tá bom Beleza então Fechou queridão Fechou Obrigado Hermerson Obrigado mesmo Obrigado do coração Tamo junto cara Obrigado você também Parabéns Tchau Falou Tchau Tchau Esse bicho é uma figura Parabéns Luiz Bom demais Agora pessoal Deixa eu chamar mais Um cara brabo Esse é brabo Esse mês a mês Tá crescendo 20k também Tá na porta Vocês estão conhecendo Aqui a história Dos 20k Os caras estão Aparecendo mês a mês Deixa eu chamar ele aqui Cadê esse bicho brabo E aí Léo Agora sim Tranquilo Tranquilo Bom dia galera Tudo ótimo mano Tudo ótimo Ô Léo Você já tá vindo Todo mês aqui hein Todo mês cresce Esse volume hein Tem que chegar Os 20k Não para É É isso aí cara Ó Mês retrasado Foi quanto 13 mil e Pouquinho Cara eu sou péssimo Para gravar os números Mas foram 13 mil e pouquinho A primeira vez Você veio foi quanto Primeira vez Primeira vez Foi 5,900 Aí a segunda 6,200 Se não me engano É a terceira Acho que a terceira Já foi os 13 Não foi não Não lembro agora Eu acho que você repetiu Dois meses O mesmo volume Alguma coisa assim Isso repetiu O mesmo volume Depois que Que foi para os 13 Então pera lá Primeiro mês 5 Isso Né Segundo mês 6 Terceiro mês 6 Quarto mês 13 E agora 14 14 14 quanto Mano Que deu 14 14 300 E alguma coisa Caraca Velho Deixa eu somar Essa parada aqui Por alto Conta de padeiro 5 com 6 Mais 6 17 Mais 12 Mais 13 Cara A gente está falando De mais de 40 mil reais Vendidos Em 5 meses Para ser mais exato Cara Para ser mais exato 42 mil reais 42 mil reais O que daria O que daria Assim por baixo Por baixo Por baixo Por baixo Se a gente pegasse E investisse bastante No negócio Num cenário Que as vezes A pessoa vem E que eu não sei Qual é o seu caso Mas Para conseguir comprar Os produtos Tem que emprestar Um cartão Dinheiro O cara tiraria No mínimo 2 contos e meio De lucro Por mês Estamos falando De mais de 10 mil reais De lucro Mais de 10 mil reais Daria uma média De 2 mil por mês Acima Muito acima De um salário Do tradicional Cara Eu estou muito feliz Por você Sério mesmo Eu queria saber Como é que está O teu negócio Como é que foi Para você Esse mês De agosto Para você fazer Os 14 mil reais Qual foi a chave Que virou O que você fez Então O que acontece A gente teve A gente trocou Uma ideia Também Naquela live Do Instagram Que a gente Estava bem próximo Dos 20k Como tenho Todo mês Ficando bem próximo Dos 20k E a gente Você colocou Para mim Uma meta De abordagem De pessoas 10 pessoas Todos os dias Para poder converter Para vendas Para gerar O 20k Sabe Que eu sou sincero Contigo Para caramba Eu fiz As abordagens Mas não Por completo Não chegava A Fazer os 10 Por dia Mas fazia 6 7 6, 7 Se eu tivesse Feito os 10 Com certeza Eu teria batido Os 20k Agora Mas isso me gerou Novos clientes Naquele período Até o final do mês Me gerou 58 novos clientes Caraca Mano 58 novos clientes E isso me fez Porque eu estava Com 7 mil Pouco Se eu não me engano E isso me fez Dobrar O valor Até o final do mês Nossa Você lembra Que dia que foi Essa live Exatamente Cara Eu acho que foi Entre o dia 10 Dia 12 Uma coisa assim Acho que já estava Rolando desafio Já O desafio começou Dia 16 Então foi por aí Entre 12 Ou 12 e 17 Foi por aí Cara Que massa Mano 50 clientes É cliente pra caramba 58 Mano É muita coisa 19 clientes Cara Que massa E você está nessa pegada De abertura De clientes ainda? Estou Porque Eu quero conseguir Ter no mínimo Até o final Desse ano 400 clientes No mínimo Até dezembro 400 clientes Isso você diz Dentro do aplicativo Dentro do programa lá Isso Dentro do 400 clientes Está com quantos hoje? Estou com 278 Se não me engano Cara Vamos lá Se você fez 58 Suponhamos em 15 dias Se a gente fizesse 30 dias Daria mais de 100 clientes Se a gente coloca Uma média Uma média De 80 pessoas Por mês E a gente está No mês 9 Então tem 9, 10 11, 12 Vezes 4 Você faria Pelo menos 300 clientes Cara 300 clientes Até o final do ano É possível? É viável? É Deu 320 aqui Se você fizer 80 clientes Por mês Que é menos Menos do que você fez No mês passado Porque você pegar a energia Que você colocou em 15 dias Você fez 58 clientes 80 no mês inteiro É menos Se fosse fazer a mesma proporção Daria 116 clientes No mês inteiro Então 80 é bem menos Cara 80 vezes 4 Dá 320 O número óptimo Para você ter um negócio Que fature 20 mil reais Por mês E comece a crescer E mantenha É mil clientes É um número ótimo Porque você consegue Mesclar Os meses Sem precisar revender Para a mesma pessoa No mês seguinte Então não dá tempo De o cara comprar Zerar a conta com você Fazer tudo certinho E aí você revender Para ele 3, 4 meses depois Ou seja A média de compras Dos clientes Vai ser sempre em média 3 a 4 vezes ao ano Então significa Que você precisa ter Uma grade de clientes Diferente a cada mês Pelo menos 3 e 3 meses Assim né Então janeiro Uma grade Fevereiro outra grade Março outra grade Em abril você pode vender Para a galera de janeiro Mais ou menos isso Seria a conta Para ficar fácil Entendeu? O que você está fazendo? Oi? Vai falar Até que o que facilita Um pouco Que boa parte Dos meus clientes Eles sim Digo mais Para a questão Da perfumaria Em si Como eles são Fanáticos Por perfumes Eles usam Em 30 dias Por que pareça E estão sempre Recomprando Não, mas assim O que eu estou Querendo te falar É o seguinte Eu tenho clientes Que compra todo mês Eu tenho clientes Que compra 10, 11 vezes No ano Mas o que eu quero dizer É que você Pensando num pensamento Estratégico aqui Não num pensamento É fato Assim Ah, o cara vai comprar De 3, 4 meses Não, o cara compra Todo mês Tem um monte de gente Que compra todo mês Mas a média Como que você calcula A parada Que você vai atender Uma galera Aí mês que vem Essa galera Tecnicamente Você não vai atender Então você tem Uma nova galera Aí no outro mês Que seria o terceiro No caso É uma outra galera Diferente do primeiro mês Do segundo Tecnicamente Obviamente que não Acontece na prática Mas a gente não A gente conta Como se não fosse Atender Tá ligado Porque daí A conta fecha Aí não tem erro Entendeu Então você tá Numa crescente Muito boa E aqui Cara Eu queria te perguntar O que que fez O que te ajudou A você fazer Esses 58 clientes Lógico Fora a dica Que eu te dei Eu te dei um norte Mas o que que você usou Pra fazer Cara 58 novos clientes Em 15 dias Tá louco Muita coisa O que que eu fiz Foi O que que eu nunca Tinha parado Realmente pra fazer Nesse tempo todo De método Que é uma coisa Que você sempre Fala também Eu fiz um mapeamento De onde eu morava Onde eu moro Na verdade E eu comecei A perceber os lugares Que eu nunca tinha ido Que era bem próximo A minha casa E comecei a ir Nesses lugares Então cada comércio Desse tinha De 5 a 7 pessoas Trabalhando Então eu abordava As 7 Ou eu abordava As 5 E isso eu ia fazendo Ia fazendo Ia fazendo E esse mês Esses 58 Eu tô fazendo O que eu O que eu fiz Mês passado Que desses 58 Eu tô pegando Três indicações De cada um Tá Legal Você tá retrabalhando eles Entendi E deixa eu te perguntar Outra coisa Quais foram Os métodos Ou qual foi a técnica Qual foi o O pitch de abordagem Que você usou Principalmente Qual foi o principal Script Roteiro Método de abordagem Que você tá usando Aí Pra fazer essas aberturas 5 perguntinhas Na lata Não tem essa Se eu comprava Pão na padaria Da esquina Eu parava De comprar pão Na padaria Da esquina Ia comprar pão Na padaria De duas esquinas Da frente Se eu comprava Remédio De uma farmácia Eu saía Dessa farmácia Eu comprava em outra Se eu cortava Cabelo em um barbeiro Eu saía Dessa barbeira E em outra E assim Cara É cara Exatamente Exatamente Um método mesmo Exatamente O que a gente tem Legal Então assim Mano E como que você Tá vendo esse mês Como é que tá vindo Esse mês Na verdade O que você tá esperando Pra esse mês De volume Então Hoje é dia 11 Eu tô com 7.191 Vendido 7.191 Vendido Eu troquei uma ideia Também ontem Com um grande parceiro Aqui O Thomas Thomas Malakia Sobre venda Pela internet Esse cara tá bombando Nas vendas Na internet Eu falei Cara Pelo amor de Deus Me ensina a fazer Esse negócio também Pra eu poder alavancar Mais ainda Meu negócio Legal Legal Tô focando também Um pouquinho Nesse lado também Vender pela internet Postando status De produtos Antes e depois Mas sem esquecer ali A métrica da rua Campo, rua Internet Que você diz Instagram Ou você tá falando WhatsApp Qual que seria O internet Então Agora eu tô indo Pra Facebook Instagram Usando as dicas ali Que eu peguei Com o Thomas Legal Mas antes Eu tava fazendo Só o WhatsApp Top Bacana Bacana Já tá colhendo frutos Dessas duas ações Como é que tá? Sim, sim Já colhi frutos ontem De uma postagem Que eu fiz Peguei umas dicas Com o Thomas De fazer sempre perguntas Né E funcionou Legal Foi inalado Deu venda Boa Cara Legal A internet Ela é uma ferramenta Se você tá conseguindo usar Potencialize Mas não esqueça Cara Que a habilidade mesmo A habilidade A raiz mesmo Ela vem do campo Tá ligado? A internet Ela é um plus A hora que você domina O que você tem que fazer Na rua A internet vai de boa Entendeu? Você consegue É como se O offline Ele vai potencializar O seu online Então assim Não diminuindo Tipo assim Que você vai ter que Produzir conteúdo Na internet Você vai ter que De alguma maneira Comunicar com o seu Prospecto Que a gente chama De avatar Né Pessoa que você Quer vender No caso Seja no facebook Seja no instagram Então você vai ter que Realmente atrair Essa pessoa Para as suas postagens Ok? Então assim Isso demanda Uma energia um tempo Ótimo Se você tá conseguindo Conciliar Bacana Se essa ação Hoje Tira o teu foco Do campo Deixa eu te dar Uma orientação Segura um pouco Online Segura Não tô dizendo Exclui Segura um pouco Online E potencializa O offline Porque o offline Cara O offline Ele vai Depois ele vai Alimentar muito O seu online Nos seus conteúdos Que você vai gerar lá Cara Na sua expertise Para negociar Com uma pessoa Que venha No próprio online Então a dica Que eu te dou é Não tira o olho Do offline agora Solidifica Solidifica mesmo Porque a internet Cara É um grande É um grande Potencializador É um mar De oportunidades Assim Enormes Mas não tira o foco Da onde tem que focar Agora Agora é Cada momento É um tempo Se eu tivesse Se eu quisesse Ter feito Um método 24 Talvez no meu primeiro ano De vendas Cara Não teria dado certo Entende Tipo assim Falando realmente A verdade Foi 3 anos Depois Depois de estar Um negócio sólido Mais de 1500 clientes Mais de 700 mil Faturado Aí sim Eu fui Trabalhar a internet Não estou dizendo Que você precisa fazer Isso aí Para trabalhar Estou dizendo Que já dá para fazer Só que Cara Um degrauzinho abaixo Para não tirar o foco Do que vai realmente Te levar aos 20k E de verdade O que vai te levar aos 20k É esse trabalho Que você está fazendo De mapeamento De pegar as indicações E todo dia Cara Se você não tirava os olhos Dos 10 novos Porque é viável Cara Tipo assim 10 todo dia Talvez não tanto Se você consegue fazer 10 abordagens Beleza Mas que você tenha Dois clientes novos Todo dia Duas vendas novas Duas pessoas novas Todo dia Isso já potencializa muito Porque no trabalho De achar esses novos Você acaba vendendo Para os seus clientes Tá bom? Perfeito Beleza? Entendi E ó 7k Assim como eu falei Lá para o Plínio Que o Plínio Estava com 3 3,300 E alguma coisa É o ótimo Para fechar os 10 Mano Tu tá com o ótimo Para puxar os 20 Então assim Agora não focar Cara É a mesma coisa Que você fosse o dono do banco O dono do banco O dono do posto de gasolina O dono do mercado Do hipermercado Cara Coisas vão acontecer Na tua vida pessoal Coisas vão acontecer O dono do banco Não deixa de abrir o banco Porque ele brigou com a esposa O dono do mercado Ele não deixa De abrir as portas do mercado Porque ele teve um desentendimento Com o cunhado Né? E vice-versa Então cara A gente também tem que entender O nosso negócio Não pode fechar as portas Nesse momento Você não pode fechar as portas Só segue Só segue Então vamos fazer uma live de novo Para alinhar as pontas soltas Mas cara Meus parabéns Segue no foco aí Que mês que vem Eu vou estar te trazendo aqui Como faixa marrom Perfeito Conta comigo E ó Cara Preciso te agradecer Não só por ter entrado Na minha vida com o método Mas sim por ter Ter tido Atenção Paciência É Dado visão Direcionamento Né? Que você não é só O Emerson Do curso Do método 20k Você é o Emerson Parceiro Amigo O cara que está contigo Mesmo estando distante Muito obrigado Até o cara Valeu mano Tamo junto Parabéns Massa Galera Esse foi o nosso reconhecimento aqui Mas não acabou ainda Bom Pelo menos Deixa eu ver aqui Se eu tenho essa surpresinha Para vocês Quem é que está aqui na sala Vamos ver Se eu consigo Opa Opa Tô vendo aqui Um pessoal bom Aqui na sala Então primeiramente Vamos ver Se ele pode falar Que as câmaras Estão fechadas Faixas marrom De plantão Por gentileza Abram suas câmeras Consegue abrir Alô Alô Estamos ouvindo aqui Mano Consegue abrir a câmera Caraca Tá na correria Cadê 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 Legal Legal Vamos bater esse papo Deixa eu colocar aqui Eu vou solobrar essa rua aqui E já paro Tá bom Eu vou fazer o seguinte Gledson Eu vou chamar o Thiago Depois eu chamo você Pode ser? Não Pode ser agora Que a gente já vai parar Então tá Vamos lá Você tá parando já Porque depois a gente vai pra rua de novo Já vai Bater da cliente Então beleza Sim A gente tá entregando Tá maravilha Gledson Bora Um bom faixa marrom Do método 20k Seja muito bem-vindo Faixa marrom É alguém que faz 20 mil reais por mês E aí Tiane Casal brabo Você tá falando da onde Meu irmão? Qual cidade? Manaus Manaus É criançada em peso No carro aí Sim Ele sai pra entrega Com a gente Show de bola Show de bola Mano Deixa eu te fazer uma pergunta Aqui rápido Só pra você Só pra você conseguir Posicionar aqui Pra galera Faz Faz um antes e um depois Do seu negócio Antes de você ter colocado Um método no seu negócio Antes como era Hoje como está E Quais foram os frutos Os resultados Que você vem colhendo Nesses últimos Esses últimos meses Cara A diferença é brutal Assim A gente já falou Algumas vezes Que nós tínhamos um negócio Onde a gente fazia A gente acreditava Que fazia Um volume de venda Interessante A gente vendia A gente vendia de 2.500 A 4.000 reais Em meses assim Que a gente achava Extraordinários E mudou radicalmente Cara Mudou radicalmente Hoje a gente tem Uma outra visão Do negócio De transformar as vendas Em realmente Num negócio Num business Todo estruturado Cuidando dos fundamentos Finanças Abriendo clientes novos Fazendo gestão Gestão de estoques É outra vida Outra vida Massa E assim E ter potencializado Também O recrutamento Porque a gente não parou De fazer o marketing ainda Na verdade A gente não pretende parar A gente está fazendo Um pouquinho mais de trabalho Mas a gente continua Crescendo nosso negócio Top Então Na tua opinião hoje Você acredita que Quando você focou Primeiro você organizou O seu negócio Como um negócio Você olhou para o teu negócio De vendas como um negócio Segundo Que você começou A ter resultados Diferenciados Qual foi o seu primeiro resultado Que você colheu Através do método Primeiro mês Como é que foi Qual foi o resultado Na verdade Não foi nem No primeiro mês Não precisou nem de um mês Na verdade Nos primeiros dias Que a gente entrou No final de abril Nos primeiros dias A gente já Quase duplicou O que havia sido O nosso melhor mês Até então Tinha sido 4 mil A gente fez 7 mil e 600 7 mil Faixa azul Igual o Plínio Plínio que chegou agora Por exemplo Um exemplo Tipo assim E aí tá O final do mês ali Dobrou Tá bom E aí o segundo mês teu Como é que foi o resultado? Foi? Segundo mês Deixa eu até ir somando O segundo mês Foi o mês de maio O mês de maio A gente já tinha Uma perspectiva De ser melhor Mas a gente não sabia Que ia ser tão bom assim O mês de maio A gente fez 17 mil e 200 Caraca Surreal Mais do que 100% Mais que dobrou Aí maio e junho Junho veio o que? Junho veio 15 mil e pouco Aí julho 20 mil Caraca E agora no último mês Você fez 12,800 Que já seria Quatro vezes mais Do que O melhor resultado Antes E esse mês Esse mês tá Em quanto Mais ou menos? Ó Se eu falar Você vai jogar Essa meta Lá pra cima Tá com 8 mil E um pouquinho Eita Caraca Caraca Calma Calma Nós vamos conversar Nós vamos conversar Nós vamos olhar Isso aqui Caraca Calma Ó Deixa eu te falar um negócio Deixa eu te falar um negócio Esse mês é 20k Pra cima Né velho Sem Sem meta Tá Beleza Mano Mas você tem noção Que fizeram praticamente 80 mil reais 80 mil reais Sim A partir do desafio De vendas de abril Pra cá Sim Então meio mês de abril E meio mês de setembro Né Vamos pegar aqui Como se desse um mês Então né Daí junho Julho Não É maio Maio Junho Julho Aí agosto Cinco meses praticamente Se fosse fechar redondo 80 mil reais Cara Pô surreal hein Parabéns Eu lembro que Que no nosso No nosso raio x Nós tínhamos colocado A meta de 60 mil Até o final do ano Né Tomado Já foi Faz tempo Já foi Faz tempo Caraca Mano Isso aí é só pra mostrar Que é possível Mano Pô Cara eu fico impressionado Mano Sério Eu fico muito feliz Na real Porque Imagina Você Tinha um resultado De 3 4 mil reais Que não é ruim Cara É o cara que tá fazendo Lá seu VIP em mil É Ou VIP 600 Em 2 e 10 É a média O cara compra VIP 600 O cara compra mil E pouco Então Tecnicamente ele faz 2 e pouco Se ele vender tudo Tecnicamente E se for 2 VIP 600 Como vocês são Em 2 4 mil reais 5 mil reais Seria O ótimo Dessa compra Cara Tu tem noção É assim É realmente incrível Você é doido Você é doido Eu fico doido E aí Quando eu vejo Que você pode fazer 30k Esse mês Eu fico mais doido Ainda Eu falo Que é esse Quando eu vejo Esses números De 25 mil A 30k Eu falo Nu Nu Eu já fico Mais doido Ainda Massa Cara Parabéns Parabéns Surreal Surreal Irmão Se você pudesse Dar uma dica Uma dica Para quem está começando A gente trouxe bastante Principalmente Faixa branca Faixa verde A galera está assistindo Ou vai assistir Tem o pessoal do Youtube Que está vendo Se você pudesse Dar uma dica Para essa galera Que está iniciando O negócio Está saindo da casa Dos mil Para os dois mil Está com 3 mil reais Em vendas Você sabe que No início A gente tem Alguns bloqueios Dificuldade em Fazer as abordagens Dificuldade em De repente Apresentar Os homens Apresentar Uma make experience Colocar o prime base Pó Se você pudesse Dar uma dica Para essa galera Você é um cara Que está construindo Uma história bacana Você é a Tiane 80 mil reais Praticamente Em 5 meses É incrível Qual dica Você daria Para essa galera Cara A gente pode Dar várias dicas Mas eu acho Que o principal Mesmo É seguir o método Está tudo ali Está mastigadinho Os fundamentos Muitas vezes A pessoa se preocupa Muito com a venda E sim Esquece dos fundamentos Então É importante Atentar para os fundamentos Eu gosto de trabalhar Também muito Mindset A maioria das pessoas Você vê Que não tem resultado Elas travam Justamente no que? Na abordagem Por que? Tem medo da rejeição E tal E a pessoa Tem que Posso dizer assim Tem que sempre lembrar O que a motivou Começar o negócio O seu sonho A sua família É ter um motivo Que te faça Ir além das suas dificuldades Né? Essa parte do mindset Então você alinhar O mindset Com o que está lá No método E fazer essas Atividades Se tiver que escolher Entre estudar E Pô A mão na massa Põe a mão na massa Mas não esquece De estudar A gente tem que estar Sempre evoluindo Eu falo para o pessoal Que estou prospectando Que esse é um negócio Rino D Falando de Rino D No geral É um negócio Que você não precisa Saber muita coisa Para entrar Mas depois que entra Você tem que se desenvolver Então assim Procure pessoas Que tem resultados Se aconselhe Tenha mentores Se você quer aumentar As suas vendas Tenha mentores de vendas E assim E atente Agora eu vou falar Para o pessoal Também que não está No método Atente para o conteúdo Gratuito Que tem muito A gente Só entende O quanto você entrega Gratuito Quando a gente Entra no método É incrível Se a gente já tentasse A gente ia fazer Muito dinheiro ali Tem muita dica top Ali Acho que a principal Diferença do gratuito Para o método É que o método Está estruturado O cara tem O passo a passo Direcionado No gratuito A gente não consegue Fazer isso Por tempo Imagina São mais de 50 aulas No método Fora explosão A gente cria Toda uma metodologia E ali vem Sequenciado Nas lives Não tem como fazer isso Porque é um tempo curto É uma hora A gente consegue A gente consegue entregar De verdade alguma coisa Mas nela Vai ficando espalhada Então acho que Essa é a maior dificuldade Da galera Eles aplicam uma coisa Mas daí uma ponta Aponta Que seria a continuação Fica solta Essa acho que também É uma grande diferença Mas legal mano Cara Meus parabéns Cara Vai lá fazer O que você está fazendo Está sendo muito bem feito E não tira os olhos Do pelo menos 25 mil reais Porque até o final do mês Depois do dia 20 A gente vai colocar Alguma coisa aí Só faz Só faz Só continua aí Que está indo Está indo ultra bem E no final do mês Nós botamos Um jato turbo Nesse negócio Para fazer Esse resultado extraordinário Se Deus quiser Se Deus quiser Ele quer Ele quer Estamos juntos Parabéns Gledes Parabéns Tiane Não está aí no vídeo Mas estamos juntos Valeu Valeu mano Bom demais Bom demais Bom demais Galera Deixa eu chamar mais Um cara brabo aqui Que eu vi que ele estava na sala Deixa eu ver se é Está aqui o bicho Bom dia Mestre Como é que você está Bom demais Bom demais Todo mundo ouvindo Ouvindo bem Aham Não é como é que você fala É bom demais É E aí mano Como é que você está Tudo certinho Graças a Deus Graças a Deus Tudo bem Como é que está O seu negócio Vamos lá Fazer a mesma pergunta Que eu fiz para o Gledson Porque esses dias Você trouxe uns resultados Para mim Você mandou para mim Eu falei O que é isso O Thiago que chegou aqui Há quatro meses Cinco meses atrás Está diferente O que mudou para você Desses cinco meses Cinco meses Cinco, seis meses Que você está aqui no método Ao mesmo tempo do Gledson Chegou em abril Não foi? Sim No final de abril Depois do dia Dezesseis Vinte Legal Como é que está O seu negócio Como é que era antes O que você Percebe Que mudou para você Para o seu negócio Nesse período De cinco meses Tem uma frase Que ela Ela traz muito O que era antes E o que está sendo hoje Que diz que Eu consegui ver mais longe Porque eu subi No ombro de gigantes Então assim Eu até então Eu focava muito No lado de equipe Ou seja Naquela renda É No médio Longo prazo E não focava tanto Na renda Que era aquele foco principal Então eu estava Estava ali no Tentando balancear O que eu precisava Acertar no mês Mas muito das vezes Trabalhando só o lado De multinível E o que que isso Deu um buraco Para mim Porque O multinível É médio e longo prazo O multinível Não é curto prazo A venda É curto prazo E E por conta disso Abriu Um buraco Tão grande Que Eu tive que Começar Ter que me reinventar E E como as coisas De Deus Vão se conectando Então primeiro Eu peço Para que Deus Possa Permitir que O que eu fale Aqui Conecte com pessoas Eu transmito aqui O máximo de Verdade Que Deus possa estar Nos abençoando aqui Então assim Eu vi que Eu precisava fazer Alguma coisa Porque eu tenho dois filhos Eu tinha contas mensais Eu tinha contas Que estavam embolando E Por acaso Eu vi no link Para o transnado do Instagram O seu anúncio Falando que dava Para fazer 20 mil Por mês E eu falei Cara Esse cara É muito doido Aí eu falei Bom Eu preciso Conectar com um cara Desse Porque a gente Tem que Aumentar A barra de merecimento Estou aqui na live Pessoal E Conectei Meio assim Com o pé atraso Eu já sou Diz que mineiro É meio Meio Confiado Aí falei Vou testar E na semana lá Do desafio A gente está ajustando O negócio Justei E na semana lá Do desafio Eu consegui fazer O valor Do Do método Com Com dicas Que foram dadas Ali Na semana Pô Se realmente Eu tive isso Era a prova Que eu precisava Para poder Construir o resultado E Eu entrei Para o método E foi um Convimento Que eu tive Com o Emerson Eu falei Cara Independente Se eu tiver Aqui Limite Beirado No cartão Independente De qualquer Coisa Eu vou fazer Para poder honrar O que foi entregue Na semana Do desafio E foi o que eu fiz Entrei Para o método Dei meus pulos Aqui Entrei Para o método E assim Entrei para o método Depois do dia 16 E já consegui Fechar Ali no primeiro mês 24.111 Salvo engano E já estou Aí no quinto mês Como 20k Esse mês Até a próxima semana Eu já fecho A faixa preta E é isso É gratidão Mesmo Só para frisar O que é Um faixa preta No método 20k Que você vai fechar O faixa preta É aquele cara Que consegue Dentro de 12 meses Um valor Acumulado De 150 mil Em vendas Caraca Então em 5 meses Tu já está fechando Praticamente 150 mil reais Vendidos De produto Do grupo Mino 10 Isso mesmo Amém Isso mesmo E te falo A gente A gente está sempre É o que eu falo aqui A gente está sempre Fazendo as mesmas coisas Mas porém Em níveis diferentes Que top Que massa Que massa Que massa Você já imaginou Se porque Você tivesse achado Caro Se porque você Tivesse achado Que Ou porque você não Tivesse o dinheiro Sei lá E diga-se de passagem Entre parênteses Aqui O melhor jeito De você se comprometer Com um negócio Com um negócio É financeiramente Porque aí você Realmente se compromete Não existe outra maneira Se tratando de negócio Ou é tempo Ou é dinheiro Isso faz com que a pessoa faça Não tenha dúvida disso Mas imaginou Tiago 5 meses 150 mil reais Você imaginou Se você tivesse falado Cara Eu acho que Esse material De alguma maneira Você tivesse não feito A aquisição Da sua matrícula Você acha que faria a diferença? Cara Com certeza Porque É aquela história Do muro Que o cara Tá em cima do muro E do lado de lá O inimigo Tranquilo E do lado de cá Jesus falando Cara Pelo amor de Deus Desce pro lado de cá Não fique em cima do muro E o cara olha Pro lado E fala Pô Tem alguma coisa de errado Por quê? O inimigo tá de boa ali Não tá falando nada Não tá tentando me convencer Pra me descer pro lado dele E Jesus tá aqui Do lado de cá Do lado de cá Implorando pra me poder descer Cara Tem alguma coisa de errado Aí ele vai Vira pro Pro inimigo E fala Cara Por que você tá tranquilo? Sendo que Jesus Todo poderoso Tá do lado de cá Falando Pelo amor de Deus Pra me descer pro lado dele Ele fala Cara Porque eu sou o dono do muro E se você está em cima do muro Você tá do meu lado Então assim É o que eu falo muito Cara Que a pessoa mal sucedida Ela demora um tempo Pra tomar decisão E no primeiro obstáculo Ela desiste E muitas das vezes Ela tá ali Tentando Ela É o que você mesmo fala Você Toma a decisão Pela emoção E E fortalece Aquela decisão Pelo racional E quantas pessoas Elas estão deixando O lado emocional Tomar conta Da vida delas E por conta disso Ela acaba justificando Com o racional E na hora E na hora que ela vai ver O valor do método Ela gasta Com coisa supérflua Que não coloca dinheiro No bolso dela Que não tira Que não amplia A zona de conforto dela Então fica Fica muito assim É Como que eu posso te falar Cara Eu entendo Esse tipo de perfil Esse tipo de atitude Da pessoa Mas mais que eu entender É a pessoa Que precisa entender Que se ela Tá tendo As mesmas atitudes Tendo a mesma forma De pensar Ela vai ter o mesmo resultado Você chegou a fazer a conta De quantas vezes Você já lucrou Você já vendeu O volume total De produtos Do que o volume Que você pagou Pra ter acesso A esse conhecimento Foi Pelo menos Umas Cento e dez Vezes Mais Ou mais Tô jogando por alto aqui E te falo A gente Muitas das vezes A gente não sobe No nível Das nossas Expectativas A gente desce Ao nível Do nosso preparo Então Preparo É igual A resultado Se você não tá preparando Qual o resultado Que você vai ter É E cara Isso Isso que você falou Meu querido Desculpe te cortar Mas faz muito sentido Cara Eu era o cara Que tava Cinco anos Vendendo roupa Mas eu Preparava pra ser músico E a música Não ia dar O caminho Que eu queria trazer Pra minha família A música Naquele momento Ela teria me dado O meu sonho Eu viveria um sonho Eu viveria feliz Com o meu trabalho Eu trabalharia Teria prazer no meu trabalho Muitas pessoas Querem ter prazer no trabalho Mas cara Eu decidi Aprender a gostar Do meu trabalho Não Fazer o que eu amo Mas sim Amar o que eu estava fazendo E foi assim Que eu comecei Na Rinodê em 2015 Só que eu não estudava não Eu nunca tinha lido Um livro de empreendedorismo Em praticamente 6 anos E quando eu fui Pra convenção Naquela convenção Eu investi Fora a convenção Pelo menos 2 mil reais Em materiais Pelo menos Eu investi No curso mais Só o curso mais Acho que foi 2 mil reais Quase 2 mil reais Curso mais da Rinodê Investi em eventos Em São Paulo Que eu voltei De empreendedorismo De venda direta De marketing de rede Livros Palestra, etc E cara Hoje vendo o que você Acabou de falar Fez muito sentido Porque Às vezes não é A expectativa que quer Mas é Cara O nível que a gente está ali A gente não tem a competência Se a gente não investir Em materiais Que possam Cara Elevar O nosso grau De competência De conhecimento Possivelmente Você vai ficar no mesmo lugar Possivelmente Possivelmente Cara Então parabéns Parabéns aí Pela decisão Parabéns pelo resultado Parabéns pela visão E por estar aplicando Por estar consistente Que eu imagino Que em 5 meses Muita água passou Por baixo da ponte Te tirando do foco Te tirando do caminho Teve alguma coisa Que você lembre Que quase te fez Não fazer 20k Que quase Foi desafiador Para você Manter a pegada E que você teve Que se reinventar Você teve que Ressignificar Teve alguma coisa Nesses 5 meses Que Que você lembre Que foi desafiador Cara Eu Eu Como eu sou O líder Lá Lá em casa O mais velho E que sempre Toma a frente Para resolver as coisas Como No mesmo método Que eu fechei Os 40k Eu Eu deixei Meio que Por conta Dos meus irmãos E da minha família Para eles Resolverem Ficou meio que Disperso Sabe Aí no outro mês Eu precisei Dar um foco maior E qual que é a parte Boa da questão Da venda É que Independente De eu ter dado Um foco maior Lá em casa E a semana Primeira semana Agora do mês Foi que Eu fechei Eu fechei os 20k E qual que é A tranquilidade Que traz isso Cara Que É Você pode ter Um resultado E você pode ter vida Você pode ter Assim Você pode curtir Muita coisa E mesmo que no tradicional Talvez você não consiga Que mesmo No início É Com a questão De equipe Você focar mais Num lado Você possa não ter O resultado Que você precisa Naquele momento Então E não é A palavra não é Ser egoísta No momento Mas é focar Naquilo que traz Um resultado Para você Um resultado Que tira você Daquela zona De perigo Sabe E amplia Sua zona de conforto Para que você possa Realmente impactar Em vida de outra pessoa É É igual Testemunho Do cara de igreja Você nunca vai ver Um cara Dando testemunho Sendo que a vida dele Não foi transformada Você nunca vai ver Um cara que era Sei lá Vamos falar de igreja Como Sei lá Igreja evangélica O cara entra O cara é um membro Depois ele vai subir Nos níveis Até ele virar um pastor Se assim For da vontade dele Se descobrir Que é Da vontade dele Mas se ele não for Transformado Se ele não tiver Um testemunho E não foi transformado Ele não consegue Impactar em vida De outra pessoa Então da mesma forma Como que você vai Promover Um trabalho Do multinível Sendo que O trabalho do multinível O primeiro pilar É a venda E você vai falar Com a pessoa Que talvez Ela não vai precisar vender Talvez ela nem precise mesmo Mas Outras pessoas Que vão entrar Para quem entra Para o multinível A pessoa entra Para poder Ter uma renda extra E é uma renda extra Que vai tirar ela Do seu corpo E muitas das vezes É a renda extra Para o mês Não é uma renda extra Para daqui seis meses Um ano O brasileiro Não é programado Para ter essa mentalidade Programar Daqui um ano Daqui cinco anos Ele quer apagar O incêndio na hora Total Então muitas das vezes A gente tem que ter Essa clareza Sabe Porque E eu estou falando E te falo A pessoa que fala Ela é a primeira a ouvir Então eu estou falando E estou ouvindo também E espero que isso Traga clareza Para as pessoas E o mais importante Que o conhecimento Que todo mundo adquire Aqui no método Ele tem que ser praticado Então às vezes Você vai ter que romper Com o seu medo mesmo Por quê? Conhecimento acumulado Não é sabedoria É só conhecimento Então você precisa Igual muitas vezes A pessoa Escuta a palavra oração O que é a palavra oração? É orar E agir Ou seja Você pede Mas você age O próprio Deus Já falou com a gente Cara Faça a sua parte Eu te ajudarei Então você precisa Fazer a sua parte E qual que é a parte boa Disso tudo Que eu não estou aqui Para trazer notícia ruim Estou aqui para trazer Uma clareza É que Um passarinho Quando ele aprende a voar Ele sabe mais De coragem Do que de voo Porque quando O passarinho nasceu ali Ele está lá Aprendendo Está comendo Com a mãe E está aprendendo a voar A mãe pega A mãe águia Por exemplo Ela pega aquele filhote E solta ele no penhasco E ele vai aprender a voar Em queda Ele não vai aprender a voar Voando Então que Vocês possam ter Assim Essa clareza E Contem comigo Vocês vão reparar Que nem sempre Eu acompanho muito Lá no grupo do método Porque eu Estou focado aqui Em várias coisas Mas quando precisar Podem me chamar Podem pedir aí Alguma orientação Eu não sou Assim como o Emerson Também A gente não é Aquela pessoa Que É Intocável Que está Com tanta coisa Para fazer Que não consegue Dar uma orientação Talvez não vai ser No momento que você Queira ali a resposta Mas a resposta Vai vir Ô Thiago Deixa eu te perguntar Uma coisa aqui Até pegando Nesse gancho aí Por acaso Teve alguma coisa Que você viu Dentro do método Você falou de desafio Você falou de Que a galera Principalmente a galera nova Né Eles vão ter que se desafiar Arromper o medo Teve alguma tarefa Algum desafio Alguma coisa Que eu te orientei Ou dentro de uma aula Ou dentro do método Ou inbox mesmo Que a gente já trocou Várias ideias Que você falou Cara Isso é contra Isso é contra intuitivo Para mim Vai ser desafiador Qual foi o maior desafio Por exemplo Que você viu Que você teve que romper Você teve que vencer Nesse período aí Para chegar nesse resultado De 150k praticamente Que você já está chegando Cara Eu sempre fui Sempre dei muito treinamento Na minha equipe Sempre foquei Sempre ajudei Saí até com pessoas Para poder vender Na rua Sabe Mas só que Eu estava Tentando ajudar todo mundo E não ajudava ninguém Então o que eu pensei Cara Eu preciso resolver Esse problema agora Que pode virar Um problema maior E nesse momento Eu vou precisar Pensar mais No meu lado mesmo E por conta disso Eu meio que Falei galera O máximo de treinamento Tudo que eu sei Eu passei para eles Tanto teoria e prática Então vocês agora Vão caminhar Com as próprias pernas E eu vou Estar focado Na questão da venda 80% Na questão da venda E 15% 17% Ali Focado Na questão do plano Então foi Uma das coisas que você falou E fez sentido Para mim Foi difícil Você aplicar isso Naquele momento É porque A minha equipe Eu considero Como filho Sabe Filhos Filho mais velho Aquele mais novo Você precisa Dar uma atenção maior Mas Pegando Nesse pensamento Filho é para o mundo Né cara Ele vai viver Num mundo Que talvez A gente vai Primeiro que o filho Pelo menos Na ordem clonológica É assim né Os pais vão Primeiro que os filhos Então eu não posso Ficar Igual a mamãe galinha Todos eles De barra rasa É fazer igual A mãe águia mesmo É soltar No penhasco E falar Aprende a voar E empurra ele E ele vai em queda Aprender a voar Lógico que eu não vou Deixar ele morrer Se eu ver Que ele vai morrer Eu dou aquele rasante E pego ele Antes de bater na pedra Mas Algumas coisas Vão precisar E é E Marcar Não faz bom marinheiro Então A pessoa Precisa aprender É no campo mesmo Top Bom demais Bom demais Tiagão Show de bola Como é que está Esse mês aí Como é que está A pegada Esse mês aí A primeira semana Eu quase que não trabalhei Eu fiz mais entregas Estava focado aqui mesmo Tinha que resolver Muita coisa Que Dependia Da minha experiência Do meu conhecimento E Nesse caso Por mais que o mês passado Eu terceirizei muitas coisas Das pessoas da minha família Ainda Eu vejo que Eles ainda precisam de mim Sabe Com a experiência que eu tenho Então A primeira semana do mês Eu foquei Em resolver aí As demandas Que apareceram Para até não virar Uma bola de neve E isso atrapalhar Lá na frente E a partir dessa semana Eu começo o trabalho Vou fechar aí Acredito Eu com A benção de Deus Fechar o 150 Para já te avisar Lá no WhatsApp Lá Para você já Fazer aí A gente fazer O estardalhaço aí Para fortalecer Sabe Para fortalecer Não O mérito é meu É Mas o trabalho É em grupo O trabalho Foi meu De sair Fazer Muita abordagem Contato frio Tomar o sol Na cara O dia inteiro Foi Mas o trabalho É conjunto Eu seria Aqui muito soberbo Se eu não falasse Que O Emerson Ajudou muito Nesse resultado Pessoas aqui Do método Eu não vou citar nomes Senão eu vou ser Até injusto Mas pessoas aqui Do método Pessoas que Agregaram Até Nas outras empresas Que eu trabalhei Com venda Então assim Eu hoje Sou o resultado Do somatório De todas as habilidades Que eu vim Adquirindo ao longo do tempo Legal Então é gratidão Primeiro aí A Deus Sem ele Nenhum de nós Estaríamos aqui Em segundo passo A família Que é extremamente importante Uma pessoa sem família Sem um apoio Ela pode até conseguir Mas vai demorar Muito mais tempo Gratidão também Ao método Emerson Rosales Que pelo Puro acaso De Deus Eu pude Conhecer E eu honro E agradeço A oportunidade De fazer parte Desse time E investir A camisa E mostrar Que a venda Pode ser sim E é uma frase Minha Que eu compartilho Aqui Eu prefiro Hoje ser Muito mais Um consultor Que com venda Recebe aí Como um duplo Até um triplo Diamante Do que ser um duplo Um triplo Diamante Que recebe Como bônus O valor De um consultor Um vendedor Pode sim Ir pra Disney Um vendedor Pode sim Comprar Supercarros Porque a venda É o que move o mundo E move as empresas Ainda hoje O vendedor Não é valorizado Como merece Mas é a área Da venda Que paga Todos os departamentos Da empresa Pensa A Fiat Não seria O que ela é hoje Se não tivesse venda Então A venda É a área Mais importante Na empresa Top E nós somos A ponta Da lança Da venda Do grupo Renaudet Então Gratidão Do grupo Renaudet Também Porque É um produto Que É um cuidado Que a galera Que o corporativo Tem Com o consultor Assim Fora da curva A gente vê Por exemplo Eu conheço Tenho colegas Em outras companhias Que representam Outras marcas Cara Não existe A Rinaudet Realmente a gente tem Que tirar o chapéu Eles são fodas Sensacional E pra quem acredita Que não E pra quem pensava Ah eu só consigo ir Pro Cruzeiro Com Com patrocínio Com isso e aquilo Tá lá Tamo lá Cruzeiro conquistado Com venda Boa Bom demais Bom demais Pra fechar Pra fechar aqui Eu queria deixar Uma mensagem aqui Pra todos Que fala assim Antes de orar Acredite Antes de falar Ouça Antes de Gastar Ganhe Antes de escrever Pense Antes de desistir Tente E antes de morrer Viva Top Boa mano Boa Tem gente que Não tá vivendo Verdade Tá lutando Pra sobreviver E olha lá Massa cara Massa Tiagão Bom demais Cara Bom demais ter você aqui Em breve Vamos voltar com notícias Mais novo Faixa preta Do Metro 20K É isso aí Tá fechado Tá fechado Bora fazer um resultado Extraordinário Esse mês Massa Amém Valeu mano Bom demais Abraço Bora E é isso aí galera Esse foi o nosso Reconhecimento Dos alunos Aqui do Metro 20K Com a presença A participação especial Dos faixas Marrom Faltou Alguns faltaram Aqui né Mas com certeza Agregamos valor Aqui Essa ideia Trazer aqui Uma visão Pra vocês Uma trajetória Desde faixa branca Até o faixa Praticamente preta O Thiago Tá fechando uma faixa preta 150K no ano E o recado O recado que eu posso Deixar pra vocês É o seguinte Cara Acredite mano Acredite muito Que pode Que você pode fazer Através do mesmo produto Que a gente representa Aqui Você pode fazer Resultados extraordinários Existe um caminho Existe um método Basta com que você siga Basta com que você Realmente vá pra cima E você Cara Não desiste de maneira nenhuma Daquilo que você Se propôs a fazer Você tem seus motivos Você tem o porquê Você entrou nesse negócio Porque você tá buscando Uma renda adicional Ou talvez uma renda extraordinária Então não pare Não pare Não fique dando ouvidos Para terceiros Que não vão pagar Os seus boletos Na hora que seus boletos chegam Quem paga é você Na hora que A tua geladeira esvazia Quem enche é você Na hora que o combustível Do teu carro Baixa Quem põe lá no posto de gasolina É você Então não interessa Se você vai pagar Com dinheiro de bônus Com dinheiro de venda O que interessa É que você tire O dinheiro Do seu Suor Do seu trabalho E você tem o domínio Disso aí O controle Isso aí que com certeza Absoluto Você vai transformar Sua realidade É isso que a gente deseja Para você que tá aqui No YouTube Para você aluno Que tá aqui Dentro da sala do Zoom Beleza? Tamo junto Hoje é sábado Então terça-feira Terça-feira eu tô de volta Às 20 horas Com conteúdo Top Top das galáxias Da galáxia Tanto aqui no YouTube Eu tô lá no Instagram Valeu galera Não esquece não hein Que não é vendinha É business Valeu